Estamos hoje a discutir dois diplomas, nos vamos centrar aqui no primeiro, dois diplomas que não é nem mais nem menos que o aperfeiçoamento de duas medidas de proteção das crianças e jovens em risco. Existe uma lei, que é a lei 147 de 1999, de 1 de setembro, que tem precisamente por objeto a promoção dos direitos e a proteção das crianças e dos jovens em perigo, por forma a garantir o seu bem-estar e desenvolvimento integral. Esta lei, através das várias medidas que existem, várias medidas que podem ser aplicadas pelo Tribunal de Encontro, pelas Comissões de Educação de Crianças e Jovens em Risco, tem várias medidas que tem precisamente o objetivo de apoiar, de proteger, de salvaguardar, de acompanhar o desenvolvimento, que é isso o espírito da lei, o desenvolvimento harmonioso das nossas crianças e jovens. Existem várias medidas que podem ser aplicadas, ou seja, infelizmente, e já vimos aqui, já foi abordado, que de facto o maior mal que nós temos no hábito destas mesmas crianças é de facto a negligência. Temos um número que está, consta dos relatórios das Comissões de Educação de Crianças e Jovens em Risco, de crianças que são negligenciadas, de famílias que são incapazes de proteger e de lidar com os seus descendentes, de pessoas que se ausentam por variadíssimas razões, mas efetivamente o espírito da lei, e desde há muito tempo, desde a organização do Estado de Nós, julgou de 77, do juiz conselheiro Armando Liano, teve sempre a ideia e o objeto de entender as crianças como seres que tinham que ser salvaguardados e que tinham direito e que tinham que ser protegidos. O legislador assim o entendeu. A lei evoluiu imenso. Aliás, temos hoje uma lei que é a lei de proteção de crianças e jovens em risco e temos uma lei que protege aquelas crianças que estão em risco e uma lei que punha ou castiga ou tenta a ressocialização daqueles que pensam em risco. E assim sendo, temos de facto uma lei que tem várias medidas que vai desde o apoio junto dos pais, o apoio junto de outro familiar, a confiança absoluta idónea, o apoio para a autonomia de vida, o acolhimento familiar e o acolhimento residencial. Sem dúvida, ninguém tem de qualquer dúvida que a família é de facto o melhor local para o crescimento, para o desenvolvimento destas mesmas crianças. As famílias, e julgo que a Segurança Social tem tido aqui um trabalho de excelência junto à infância e da juventude, no sentido de dotar as famílias de competências, que são as conhecidas como os parentais, no sentido de dotar estas mesmas famílias de competências para conseguir lidar e ter à sua responsabilidade os seus filhos, os seus descendentes e é isso que tem sido o feio da parte deste mesmo serviço, que é antes e precocemente, aliás há programas de intervenção precoce, não só da Educação Especial, da Saúde, da Segurança Social, da Formação Parental, um outro programa que ainda aqui não foi falado, que é um programa de excelência dos Anos Incríveis, existe um conjunto de programas que têm precisamente por objetivo dotar estas mesmas famílias de competências, impedindo que o assunto, ou no fundo a problemática, passe para as Comissões de Proteção de Crianças, Jogos e Ididos e depois passe para os tribunais, porque, como V. Ex. sabem, a intervenção nas Comissões de Proteção de Crianças, Jogos e Ididos, que só ocorrem com a autorização dos progenitores ou das pessoas que têm responsabilidade destas mesmas crianças. É por isso que, maior parte destas medidas, que é o caso em que estamos aqui a falar, do acolhimento familiar, é muitas vezes determinado pelos tribunais com competência específica, neste caso, de famílias e menores. Ou seja, e resolvendo esta mesma lei, vai, de alguma forma, apurar e criar mais condições para estas mesmas famílias. Obviamente, aquilo que nós pretendemos, e como referi há pouco, infelizmente existem crianças e jovens que têm que estar em instituições. A Madeira tem um conjunto de instituições, não só de solidariedade social, de particular solidariedade social, mas também públicas. Nós temos várias instituições públicas que acolhem estas mesmas crianças, mas sabemos que nada melhor e, sobretudo, deve ser privilegiado, de facto, o acolhimento familiar. Mas, para isso, e o que esta lei vem aqui a trazer, no fundo, foi dotar estas famílias de apoios, não só em termos financeiros, de benefícios fiscais, de subsídios parentais, para que elas possam acolher, no seu meio natural de vida, estas mesmas famílias. Como já disse aqui, a senhora secretária, temos 20 e tal crianças, neste momento, junto de famílias de acolhimento. 45 crianças, por desculpe, em famílias de acolhimento. O ideal seria que muitas mais houvessem e não estivessem institucionalizadas, porque, de facto, e como aqui já fui referido, mesmo que as famílias, e não há famílias perfeitas, nós sabemos que não há famílias perfeitas, e isso é um facto, mas mesmo que estas crianças não estejam nas ditas famílias perfeitas, é melhor, e está provado, que, efetivamente, para algumas crianças, é melhor estar numa família do que numa instituição. E é isso que eu penso que foi, no fundo, o espírito e o objetivo da secretaria, ao querer aperfeiçoar, ao querer adaptar esta mesma lei à região, que era, precisamente, para investir, e para investir nesta medida, que tem na região mais famílias, conforme já foi referido, existe uma campanha que está em curso, trazemos mais famílias, que as pessoas sejam destinadas para acolher estas mesmas crianças, mas, para isso, é preciso que sejam tratadas, efetivamente, como uma família igual a todas as outras. Ter crianças a seu cargo é, de facto, uma responsabilidade. É importante ter competências. Já percebemos que ser pai biológico não tem necessariamente, não é diferente do que ser outro tipo de pai, mas aquilo que nós pretendemos, e, de alguma forma, é que o grande objetivo é que este processo de crescimento, de desenvolvimento destas mesmas crianças, passem mais pelo este tipo de integração, por esta integração numa família do que numa instituição, e eu penso que é isso, o espírito, é esse o grande objetivo da atrapalhação desta mesma lei. Muito obrigada. Obrigada.